fala pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo para vocês mais uma pessoa boa de compra aqui na região de Ibiúna esse terreno de 1960 metros quadrados dentro de um condomínio aqui na região de Ibiúna a mais ou menos a 5km da rodovia Budilho-Nacal esse condomínio está próximo a 1km da pista próximo a esse terreno já tem rede de internet vibraótica rede de energia passa na frente da no terreno os acessos desse condomínio tem câmeras de segurança monitorado 24 horas vamos conhecer a mais esse terreno aqui daqui a pouco eu vou dar subir no drone para você ver como que a localidade do condomínio estamos vendo aqui a a área inteira do terreno a frente do terreno já tá com alambrada só falta cercar a lateral de cima o valor condomínio por mês aqui é baratinho R$ 60 por mês aqui o proprietário né nesse terreno e aceita algum veículo como parte de pagamento né só damos conta proposta também o valor desse terreno saindo R$ 170 mil aqui é um terreno maior terreno bem plano fazer uma uma chacrinha legal nesse terreno botar sobre o drone agora para você tá vendo a questão do a localidade do condomínio estamos mais ou menos a 70km da grande São Paulo a 16km da do centro da cidade de Ibiúna vamos fazer um giro aqui com o drone para vocês verem como é a região desse condomínio esse condomínio tem bastante morador né o acesso até o condomínio 1km é de estrada de terra porém não tem a estrada é boa não tem para chegar de carro baixo não a fé de lembra que temos bastante lado lá no fundo né esse condomínio não é tão grande condomínio mas pequeno né deve ter umas cinquenta casa mais ou menos é desse condomínio não tem que passar que esse carro na frente já é pista a estufa de hidroprônico também é o forte aqui da região também essas construção de rota liça né e aí eu acho que tem essa roça aqui que bem legal também e percebemos que os dois lados do condomínio tem tem lá no próximo né e aí quem quiser a opção de terreno até 1.960 metros estamos aqui mais uma opção para vocês ter aqui no planinho fazer uma chácara bem legal dentro do condomínio temos câmeras de segurança 24 horas não é condomínio fechado ainda mas está com o projeto de fechar as portaria documentação hoje é contrato compra e venda já tá sendo liberado para fazer já escritura de todas as chakras aqui dentro desse condomínio é isso aí pessoal queria que gostasse do vídeo deixe seu like aí quem não é inscrito se inscreva para nos ajudar aí qualquer mais detalhes dúvida marcar visita também aqueles que reconheceu esse terreno ou qualquer outro estamos à disposição pelo nosso whatsapp nossa página no ita gomes ou pelo site www.itagomes.com.br valeu pessoal deus abençoe vocês até o próximo vídeo e aí e aí Amém. Amém.